Agora eu vou deletar Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês podem fazer Pra deixar o som mais da hora, mais bacana Beleza? Quando a gente fizer, por exemplo, um acorde aqui de... Vou fazer de novo aqui um acorde de Sol maior Pode ser tanto com Sol maior, tanto com Sol menor A gente vai chegar aqui, ó Vai pegar, fazer aqui a nota base Que é a nota 1, 2, 3, 4, 5 E aí quando a gente for pra sétima Que é 6, 7 A gente vai pegar essa nota sétima E a gente vai colocar ela uma oitava abaixo Ou seja, você quer... Fá sustenido Fá sustenido na quinta oitava A gente vai pegar aqui, ó Olha só, tem outro Fá sustenido aqui, rapaziada Na quarta oitava Mas eu quero mais grave ainda Então eu vou pegar esse aqui, ó Como é que eu faço pra deixar ele Nesse lugar aqui, né? Que eu quero que ele fique mais grave Tendo a mesma nota, beleza? Eu não tenho isso, né? Tipo, você pode fazer a mesma nota Mais aguda ou mais grave Mas vai ser sempre a mesma nota Tá ligado? Bom... Posso simplesmente chegar aqui E jogar essa aqui 1 oitava acima Tipo... Você vê aqui que ela tá na 6ª ou 8ª Vai ficar mais... Mais aguda, né? Agora eu vou mostrar ela mais grave Então eu vou ver o peso que dá E como fica bonito Eu vou descer aqui Eu tô descendo Só pra mostrar o comando pra vocês É Ctrl E setinha pra baixo Vou colocar aqui 2 oitavas abaixo Você vê É o mesmo acorde, rapaziada Eles têm as mesmas notas Porém ele fica com sonoridade diferente Porque eu tô pegando a nota que tava lá em cima Tava aguda E eu tô trazendo ela pra oitavas abaixo Ou seja Ela continua sendo a mesma nota Só que mais grave Então é só eu vir aqui, ó Aqui é Lá Na 5ª ou 8ª E aqui continua sendo Lá Tá vendo? A mesma nota A mesma letra, inclusive Eu vou pegar o Lá 5 E vou botar aqui no Lá 3 Que é o... O 3 significa a 3ª ou 8ª Tranquilo? Então, ó Beleza, Monte Cristo Bacana, mas e aí? Como incrementar mais esse acorde com sétima Lembrando, isso aqui Continua sendo um acorde De Si menor com sétima, beleza? Subir aqui pra cima Vai continuar um acorde de Si menor com sétima A diferença é que eu tô usando a sétima Como o grave desse acorde, né? Vou ficar aqui E é o seguinte Além disso, eu posso pegar essa sétima Jogar ela 3 oitavas acima, sei lá Pra ficar bem agudinho aqui Posso pegar essa nota aqui E jogar 1 oitava acima Vai ficar esse acorde Longo pra caramba Mas se a gente Desembaralhar isso aqui Vai continuar sendo aquele Mesmo acorde Que a gente tinha feito Então isso é muito interessante E vocês podem usar ao seu favor Fica a mesma coisa, rapaziada Só que com uma sonoridade diferente Fica a mesma coisa, rapaziada Vem pra cá